Ó, recentemente saiu aqui no Brasil e a Panini me enviou esse... o Omnibus do Vader, esse Omnibus incrível. Esse vídeo aqui não é patrocinado nem nada, tá? Mas eu reparei que eu falei desse quadrinho em outros vídeos e vocês ficaram com dúvida, tipo, o que tem aqui dentro, que fase que é essa, eu tenho que ler outra coisa, dá pra ler só isso aqui, só isso aqui, né? Tipo, tem 624 páginas, 26 edições, tipo, só, é... muito forçado. Então, o vídeo de hoje é pra gente tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou falar o que tem aqui dentro, vou explicar as fases de quadrinhos do Vader, as três fases já saíram aqui no Brasil ou estão saindo. Se você tem um amigo ou amiga que quer colecionar Star Wars, quer ler os quadrinhos, do Vader principalmente, manda esse vídeo, tá? Eu acho que pode ajudar. Então, esse é o intuito do vídeo, na verdade, ajudar. Bom, o Omnibus Darth Vader tem 624 páginas e aqui dentro tem as 25 edições da segunda fase do Vader, mais a anual número 2. Tudo isso saiu em 2017 lá na gringa, ou seja, toda a segunda fase de quadrinhos tá aqui, entendeu? Tipo, a segunda fase inteira do Vader, tudo que saiu sobre essa fase de quadrinhos tá aqui dentro. Mas peraí, Norton, você tá falando segunda fase, segunda fase, eu não tô entendendo nada, o que isso quer dizer? Quais são as outras fases? Ó, então vamos lá. Dentro do canon atual, então a Disney vai lá, compra Lucasfilm e começa a lançar os seus próprios quadrinhos, os seus próprios materiais de Star Wars. No canon atual, até o dia que esse vídeo tá sendo lançado, temos 3 fases de quadrinhos do Vader até agora, valendo dentro do canon. A primeira fase é essa daqui, do Kieron Gillen com Salvador La Roca. Essa fase é entre o filme 4 e o filme 5, entre Uma Nova Esperança e Império Contra-Ataca. A Panini lançou em mensaisinhas, então fininhas, e também nesses especiais encadernadinhos. Ó, aqui tipo, tem da edição 1 a 6. Aqui eu peguei a edição número 2 também, da 7 a 12, por aí vai. São 5 encadernadinhos, se eu não me engano. Saiu já tem um tempo, porque isso daqui saiu lá nos Estados Unidos em 2015. Se eu não me engano, isso aqui saiu em 2018, aqui no Brasil. Já tem um tempinho, é meio chatinho de achar, mas essa é a primeira fase, beleza? Entre o filme 4 e o filme 5. Depois disso, em 2017, começou a fase do Charles Soule com o Giuseppe Camoncoli, que é a fase do Omnibus, que durou 25 edições, mais um anual. Então, tipo, 26 edições ao todo. Lembra que eu falei que na primeira fase estamos entre o filme 4 e 5. Na segunda fase, aqui no Omnibus, a gente tá logo depois da vingança do Sith. Ou seja, a segunda fase se passa no passado. Literalmente ali na virada, o começo desse quadrinho é o final do filme. Depois tem uma passagemzinha de tempo ali, mas tipo assim... É as primeiras aventuras do Vader dentro da armadura, com o Império começando. E a terceira fase também tá saindo pela Panini, que é essa daqui, ó. O Coração Sombrio do Sith. Essa é a primeira edição. Aqui tem a da edição 1 a 5. E essa revista começou a sair lá nos Estados Unidos em 2020. E começou a sair aqui no Brasil no final do ano passado, 2021. Temos atualmente, no dia que esse vídeo tá sendo lançado, essa edição aqui, edição número 1, contendo as edições 1 a 5 da gringa. E também a edição número 2, sem chamas, contendo as edições 7 a 11. Opa, peraí um segundinho. Eu tava olhando o site da Panini, antes de finalizar esse vídeo. Na verdade, já saiu o volume 3 do Vader, tá? Da terceira fase do Vader. Dentro da edição brasileira, tendo as edições 12 a 17 da gringa. E o Darth Vader tá ali interagindo com o crossover da Guerra dos Caçadores de Acompensa. Basicamente o seguinte, lembra que o Boba pegou o Han Solo no final do filme 5 e foi levar pro Jabba? Não deu muito certo no meio do caminho. E o Han Solo vai para um leilão. Ele é leiloado e o Vader aparece lá pra acabar com tudo. Basicamente, essa é a parte dele no crossover, mas dá pra continuar lendo tranquilamente, sem ler o crossover. O crossover é legal, é divertido, mas só avisando mesmo. Nessa fase aqui, a terceira fase, estamos entre o filme 5 e o filme 6. Entre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. Tá bom, Norton, entendi. Tem várias fases, três fases regulares, mas eu preciso ler, tipo, a primeira pra ler segunda pra ler a terceira? Não. O que você precisa saber pra ler, por exemplo, ah, eu quero comprar o Omnibus da Panini. Eu preciso saber o quê? Você precisa ter assistido os filmes. Tipo, isso aqui passa logo depois da Vingança do Sith. Então, você tem que ter assistido a Vingança do Sith, por exemplo. Ah, mas eu tenho que ler a primeira fase e eu não encontro mais? Não. Se você quiser começar na segunda fase, elas não têm relação. A única relação delas é o personagem principal, mas elas são bem contextualizadas dentro do momento onde elas estão. Então, pra ler a primeira fase dos quadrinhos, você precisa ter assistido o filme 4. Pra ler a segunda fase, o filme 3. Pra ler a terceira fase, que se passa entre o filme 5 e o filme 6, você tem que saber os filmes da trilogia original. Tá, mas então eu quero ler essas duas fases aqui. A 2 e a 3, que é fácil de achar. Tem na Amazon, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá. Eu preciso terminar essa aqui pra ler essa aqui? Não. Pode ler as duas ao mesmo tempo. Só sabendo em que momento elas se passam. É tranquilo. É bem fácil, inclusive, de acompanhar, assim. Bom, dito tudo isso, eu vou falar um pouquinho desse quadrinho agora em específico. Lembrando que tudo que tiver lá na Amazon disponível de Star Wars, de quadrinhos e livros, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá, tá? Se você achar interessante, compra pelo meu link, que me ajuda bastante. Inclusive, vou deixar o Omnibus também. Não é barato essa brincadeira aqui, não. Como eu falei, a HQ abre com o final do filme 3, Darth Vader sendo colocado na sua armadura, e agora ele vai ter que lidar com o que ele fez, né? Com tudo aquilo que ele causou, e se acostumar com o seu papel no Império. Minha opinião pessoal, das três fases de quadrinhos, essa daqui é a que mais tem ação. Ela é a mais divertida. Por quê? Como a gente tá falando do Vader no começo de carreira, tem muito mais cenas embaixo d'água, usando a força, mais duelos sábio de luz, mais corre-corre. As outras fases, como a gente tá vendo um Vader mais da trilogia original, ele é mais durão, assim, ele é mais, tipo, anda, sei lá, sem bichar o pescoço. Aqui, como eles tentaram fazer, trazer a energia das prequels, né? Dos filmes 1, 2, 3, ele se mexe muito mais, tem várias pancadarias, tem monstros gigantes. Pra você que curtiu os Inquisidores, agora que ganharam bastante destaque em Obi-Wan e também em Rebels, aqui nos quadrinhos, nessa segunda fase, tem bastante coisa sobre os Inquisidores. Eles fazem parte ativamente dos quadrinhos. Apesar de ser uma história do Vader, o Vader liderava eles, como a gente já comentou aqui no canal. Era ele que mandava nos Inquisidores, e acima deles, só o Darth Sidious. É a minha segunda fase favorita de quadrinhos. Eu prefiro ainda a primeira, que se passa entre o filme 4 e o filme 5. Ela tem um lugar especial no meu coração, porque foi uma das primeiras linhas de Star Wars que eu consegui comprar, que saiu aqui no Brasil e tal. Mas eu gosto mais ali da temática pós-filme 4, onde é uma coisa muito mais durona, assim, como eu falei pra vocês. O Vader luta, mas você vê que é uma luta bem parecida com o filme 4, assim, é só um tum, tum, tum. Já no quadrinho do Omnibus, o Vader voa e gira e pula e, nossa, joga sabre e usa força, é uma doideira. Eu acho a segunda fase melhor que a terceira. A terceira começa muito bem, que é aquela coração sombrio do Sith, mas depois ela se perde. Mas as duas primeiras edições, que é que saíram aqui no Brasil, elas são ótimas. Depois eu acho que ela vai numa decrescente absurda, e por algum motivo eu fiz o ranking das três fases, qual eu gosto mais, enfim, não sei também. Bom, espero ter tirado as dúvidas de vocês, sem spoiler, claramente. Convido vocês a lerem Star Wars, principalmente as HQs do Darth Vader. Eu acho que elas são ótimas portas de entrada, seja pra você, seja pra dar de presente. Eu acho que funciona bem legal, sinceramente. Comenta aí embaixo, então, se você leu qualquer uma dessas fases, se você curtiu, se você não curtiu, se você leu mais de uma, qual você gosta mais, comenta aí embaixo, fechou? Se você curtiu o vídeo, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, muito importante, e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito a sua presença. Valeu e tchau!